Pô, mano, a gente tava falando lá na Colômbia, o piso que você chegou lá. Ah, é? Então, lá eu cheguei, eu bati as marcas, eu não fiquei muito feliz porque eu não consegui bater nos outros lifts, mas no agachamento eu consegui uma marca que eu já tava já caçando ela já há um ano já, e aí eu consegui bater a mais que ela, foi 320 de agachamento. Aí você fala assim, ah, mas o cara faz 400 de lag, mas é diferente, né? Total, é diferente, até porque assim, ainda você tem o seu peso que tá baixando junto com os 320, 320, mais 100, você tá com 420 agachando. Tem um amigo meu que fala isso, não, mas você não tá puxando 320, você pesa 100. É, aí você desceu 420 quilos, e a movimentação é outra, né? E a movimentação é outra, é. Você não tem amparo, é descida livre, né? É descida livre, você tem que ter o controle até do saque, porque não é só atirar e agachar. Igual eu falei, tem três juízes avaliando o movimento, então o comando geralmente é assim, barra pronta, né, mesquita colosso, vai, vai, entra lá, você entrou debaixo da barra, né, no rack, e o juiz tá aqui. Na hora que ele faz isso aqui, você tem que tirar, dar dois passos pra trás, estabilizar. Depois de estabilizar, ele que vai decidir a hora que você vai descer. Ah, sério, mano? Sim, porque às vezes o cara desce, tira a barra do rack, dá os dois passos e fica trêmulo. E o juiz entende que ele não tá controlando, ele não tem o controle daquela carga. Ele não vai fazer ele descer. Então ele tem que estar intacto. Na hora que ele estiver intacto, o juiz olhar, não, beleza, desce. Ele bate, sobe. Na hora que você sobe no levantamento, né, acaba de fazer o movimento, ele fala, guarda. Porque se você também subir e já guardar, é inválido. Então ele, você sobe, ele vê que você tem um controle da barra, ele, rack, você guarda. Isso aí é tipo uma norma de segurança pra descer? Porque às vezes você não percebe dessa sem estabilidade. Não, é mais uma norma de controle, de você controlar a carga mesmo, entendeu? Não é nem de segurança, tem muita segurança, mas é de realmente saber se o atleta tem aquela força mesmo pra segurar a carga ali, entendeu? Então aí você começa... Às vezes o cara levanta, né, e não treme total, né, tudo, né, não tem estabilidade. Aí você vê que não tem um controle. É muito mais foda, né, tipo, ah, você não tá segurando 300 firme, então a sua carga é 250, mano. Não dá ainda pra você ir na outra, né. Você tem que ir, como que você dá conta de empurrar, né?